Passar veneno da dengue no quintal, então a gente tem que ficar lá na área. Tudo bem, tá bom? Tudo bem. Eu vou fechar a casa. Ah, então vai. É bom, aonde tiver comida aberta, fechar também. Pode, eu tô fechando. Pode desligar aqui, não é? Eu vou colocar um pouco fraco aqui. Um pouquinho de fogo, tá? Olha, se você ver um fraco demora. Não faz mal quente um pouquinho pra dentro. Ah, faz mal sim. É veneno. Nossa, e a uva? Nossa. Ô, vó, vó. E a uva? É pegar todo o veneno na uva. Já era a uva. Não, não é assim também. De nada, filho. Será? Não. Não sei se vocês souberem. E o outro tem que dar chumento da hora. Ah, rapaz. Sei não, hein? Eu acho que a gente pode ficar aqui na sala. É melhor do que ficar na área. Pode ser também. Na sala. Aqui, daqui pra cá. Ela não vai pegar nada. Mas eles querem que deixem um pouco aberto pra entrar também. Não. Não. Não é pra entrar aqui dentro. É pra trancar tudo, tá? A outra vez que passou, ele falou. Tá, mas... Ô, vô. O que vai passar? Ô, vô. Ó. Eu tava pensando aqui. Depois, será que não vai estragar a uva? Esse veneno? Não. Não? Não, não. Porque depois a gente vai... Se não chover, a gente solta a mangueira d'água e lava. É? É, vamos supor, hoje de tarde ou amanhã cedo. Entendeu? Entendi. Aí, vamos aguardar lá por cima da parreira de uva ou tudo. Fica tudo encapado. Tá bom. Mas precisa deixar passar primeiro e aí depois, então, na hora que descansar um pouco, aí a gente joga. Ó, eu vi ali, dá pra gente ficar na sala. Não precisa ficar na área, pode ficar na sala. É só trancar aqui, trancar aqui. Ah, mas a gente fica lá na área. Na área é melhor, você vê o movimento. Ele vê o movimento parado, o moço ali nem trouxe a escada, né? Ele emprestou a escada.